Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que companheira tem direito à divisão dos aluguéis de imóvel exclusivo do falecido apenas até a data do óbito. O Tribunal de Justiça do Paraná analisou a ação de prestação de contas ajuizada contra uma mulher que convivia em união estável, em que o espólio pediu esclarecimento sobre depósitos em conta bancária conjunta, posteriores à morte de seu companheiro e sobre eventuais créditos em favor do falecido. O tribunal manteve a sentença de primeiro grau, rejeitou as contas apresentadas pela mulher e a condenou a restituir ao espólio os valores equivalentes a aluguéis originados de propriedade exclusiva do companheiro falecido. O Tribunal Paranaense considerou também que a mulher não havia sido reconhecida como herdeira até aquele momento. Por meio de recurso especial ao STJ, a companheira alegou que os aluguéis, embora relativos a bem particular do falecido, seriam patrimônio comum do casal, porque foram recebidos em decorrência de contrato de locação firmado durante a união estável e ainda vigente na data do óbito. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, apontou que nos termos do Código Civil é aplicado às relações patrimoniais na união estável o regime previsto para comunhão parcial de bens e que é previsto ainda que entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge auferidos na constância do relacionamento ou aqueles pendentes no momento do término da comunhão. A relatora explicou que o que autoriza a comunicabilidade dos frutos é a data da ocorrência do fato que gera o direito ao seu recebimento, ou seja, o momento em que o titular adquiriu o direito ao ganho dos valores. Por isso, no caso julgado, a ministra apontou que a ameação dos aluguéis só poderia ocorrer no período relativo ao curso da união estável. Ao negar o recurso da companheira, a terceira turma considerou ainda que, de acordo com a lei do inquilinato, no caso de morte do locador, a locação é transmitida aos herdeiros.